Acredita que pode ter efeito positivo no seu cabelo, nas suas unhas e na sua pele com um único produto? Fica nesse vídeo que eu te mostro como! Oi gente! Hoje é dia de te deixar mais forte. Vamos cuidar dos cabelos, das unhas e também da sua pele. Aproveita e se inscreve no canal porque toda semana tem uma novidade para cuidar de você. Pra você que tem a vida corrida vai adorar esse produto 3 em 1. É o Silício Max. Esse produto é um suplemento de silício orgânico. Ele ajuda a melhorar a saúde dos cabelos, pele e unhas, como eu disse. Age na pele, proporcionando mais hidratação e elasticidade a partir da síntese de colágeno e elastina. Nos cabelos e unhas vai atuar na espessura e densidade, deixando ambos mais fortes e resistentes. E ainda trará benefícios para os ossos e a circulação por meio dos componentes do Silício Max. Quer saber mais? Fale com a gente! A nossa equipe te espera nesses contatos e também, se quiser, pode deixar as suas dúvidas no comentário deste vídeo. Eu te vejo de novo aqui no YouTube na semana que vem. Mas até lá! Fale com a gente nas redes sociais. É só seguir. Até! Fale com a gente nas redes sociais.